Olha só, o Brasil tem cerca de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Uma das grandes conquistas para a comunidade surda foi a aprovação de uma lei em 2002 que marcou não só o reconhecimento da língua brasileira de sinais, a Libras, como oficial no Brasil, mas também deu início à efetivação de outros direitos para essa população. Apesar dos avanços, muitas barreiras de acessibilidade e inclusão ainda precisam ser enfrentadas. A minha maior dificuldade em conviver com os ouvintes no âmbito da sociedade, por exemplo, um seminário, uma palestra, onde não tem a presença do intérprete de língua de sinais e nós temos uma dificuldade em saber o que está sendo dito. Por exemplo, se na faculdade não tem intérprete, nós também temos essa dificuldade. A presença do intérprete tem que ser obrigatória para que a gente consiga entender. Mas a minha principal e a principal dificuldade dos surdos é na questão do hospital. As pessoas não entendem a cultura surda, não entendem que a gente é surdo, não tem intérprete, elas ficam angustiadas em se comunicar. Eu falo que eu posso me comunicar escrevendo, mas às vezes as palavras do médico são palavras muito técnicas e isso fico muito confusa. Às vezes eles chamam outras pessoas na minha frente e eu estava na consulta, aguardando a fila e eu falo, mas você se esqueceu de mim? Eu sou surda, você precisa me chamar também. E eu tenho que explicar para o médico que eu consigo ler, ele tem que escrever para mim. Às vezes ele pode também passar um remédio que eu tenho algum tipo de alergia, eu tenho que ter bastante atenção, uma atenção sempre redobrada quando eu vou no hospital e principalmente nesse âmbito da saúde. Os ouvintes, quando eles encontram um surdo, eles não nos conhecem. A primeira vez que ele conhece um surdo, o surdo fala oi, a minha estratégia que eu sempre tenho usado é escrever para ele e mostrar que eu consigo me comunicar da forma escrita e falar que ele não precisa se assustar, mas às vezes eles se assustam e fogem. Eles falam, eu não consigo me comunicar, eu falo, não, calma. Sempre acontece, mas depende muito de cada pessoa, depende da atitude de cada pessoa. Você precisa aprender língua brasileira de sinais para poder se comunicar com os surdos. Pois é, quem está aqui para falar sobre esse assunto é a Karina Zunzini Bueno, pedagoga, intérprete de Libras, presidente do Instituto Surdo Mundo, seja bem-vinda. Muito obrigada. O Alexandre Okawa, arquiteto deficiente auditivo que toca o projeto Libras em Teatro, seja bem-vindo. E o Luiz Augusto de Paula Souza, o Tuto, que é apresentador do programa Melhor e Mais Justo aqui da TVT, também é fonoaudiólogo, mestre em distúrbios da comunicação, doutor em psicologia clínica e professor da PUC em São Paulo, seja bem-vindo também, Tuto. Prazer estar aqui de novo. É muito interessante, nesse vídeo, ela fala sobre os ouvintes precisam aprender Libras. Eu sei que o Alexandre tem uma história de que até os 12 anos você não conhecia Libras, você foi alfabetizado em português e deve ter sido bastante difícil. Conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre como foi esse período. Então, nesse período, eu lembro que eu estava conversando com a minha mãe, uma coisa muito legal, porque a minha mãe escrevia o diário, e conversava com a fono, né, porque eu morava longe do local da fono, né. E aí, eu sempre aprendi português na oralização, aprendi a escrever português, leitura, todo português, falava, falava, falava. E aí, até os meus 12 anos, quando eu entrei no colégio, porque eu mudei de escola, né, porque isso é uma escola que realmente eu senti que não compreendia a minha, por causa da fala de comunicação com os professores, com os colegas da escola, então eu senti que eu estava fazendo alguma coisa e eu mudei. Aí, quando eu conheci na minha sala, que eu tinha um surto, eu só mudei para uma sala especial para as pessoas que têm dificuldades de sublinquistado, né, só que eu não entendi por que eu estava ali. Eu sempre estudei em uma sala normal, assim, de suficientes, de ter escrito em português, de comunicação normal, porque eu só descobri depois, de 11 anos, o que é prova. Eu não sabia o que era prova. Mas por quê? Porque eu percebi que eu aprendi sempre falar, 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 falar corretamente, mas eu não entendi o significado da frase. O sentido, a metáfora, eu não entendi. E aí, quando eu descobri o que era prova, quando eu comecei a entender o que era Libras, aí eu conheci o surdo que só falava em Libras. E aí eu comecei a perceber o outro olhar. E é por isso que, a partir dos torcinhos, eu comecei a perder a Libras, comecei a conhecer os outros surdos. Só que a minha filha não só tinha surdos. Só que eu não vi ele como surdo, vi ele como ouvinte, porque todo mundo falava bem. Só que aí eu fiquei meio confuso na questão da identidade. Isso, eu li algumas entrevistas em que você fala sobre a identidade de você. O que é essa identidade surda? O que é? Então, a identidade surda é uma coisinha própria do surdo, como o surdo influencia dentro da Liga dos Sinais. A identidade, a característica de um surdo, como é o múltiplo silêncio. Porque eu sei que o ouvinte nunca vai compreender o que é ouvir, o que é ser surdo, desculpa, o que é ser surdo. Então, aí, com o tempo, quando eu fiz uma segunda faculdade de Letras Libras, tinha uma professora de atleta universitária, chamada Eva Lee, ela fez alguns argumentos sobre um famoso filósofo da comunicação. Ela falou assim, então, os surdos simplesmente não ouvem, não ouvem. Aí, eu parei para pensar, eu sei que não ouvem, mas ouvi o que é que eles queriam ouvir. Aí, quando eu descobri, se eu tirar o aparelho, eu não escuto mesmo. Falei, nossa, eu sou surdo mesmo. É porque eu sempre tive aquela identidade, é, porque eu sempre fui no ouvinte. Ouvinte. Não, mas eu sou surdo, porque se eu tiro, eu só não escuto mesmo. Então, eu sou surdo. Aí, foi a partir daí que eu descobri a minha identidade surdez. Identidade, convivendo com os surdos também. Só para explicar, o Alexandre, ele fala em Libras e ele faz leitura labial. Por isso que ele consegue entender o que a gente está falando. Isso. E ele se comunica com a voz. Porque é isso, a pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela não é muda. Não, ela não é muda. Só tem uma dificuldade para falar. Isso, tem dificuldade para falar. Mas, assim, a mudança, o que é ser muda é a pessoa que tem problema aqui nas costas focais, não consegue pronunciar a palavra. Agora, o surdo que não teve contato com o som, obviamente, ele não vai soltar a voz. Mas, se ele sentir dor de alguma coisa, ele vai soltar a voz. Então, ele não significa que ele muda. E tem uma coisa interessante de dizer sobre isso, que, assim, primeiro, não existe mudez. Antigamente, se falava em surdo-mudo. Isso ganhou, inclusive, uma conotação pejorativa. Não existe surdo-mudo. Aliás, hoje, a terminologia correta fala em pessoa com deficiência auditiva. Porque o sentido de surdo e de mudez ganharam um estigma social. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é o seguinte, quer dizer, as pessoas, mesmo pessoas que não, ouvintes, e que têm problemas vocais, não são mudas. Aliás, nem pessoas que perderam as pregas vocais, que são os órgãos com os quais a gente produz afonação, são mudas. Porque elas são capazes de falar a partir da constrição do esôfago, com a voz esofágica, ou com aparelhos, como a laringe eletrônica e tal. Então, todo mundo é capaz de produzir som. Não existe mudez. E o surdo, que é importante dizer também, as pessoas com deficiência auditiva, elas não estão doentes. Elas não têm nenhuma condição patológica. Nenhuma. Aliás, outras deficiências também não. A deficiência é uma característica, uma condição diferente da condição, digamos, de uma certa média, padrão, que a sociedade toma e chama de normal. O Caetano Velô já dizia, de perto, ninguém é normal. Os surdos têm uma característica, que é ter um rebaixamento auditivo, às vezes parcial, às vezes mais profundo, severo, profundo, que altera, dependendo do tipo de deficiência auditiva, altera a qualidade do som que recebe. Às vezes também não é só não ouvir, mas é o sinal sonoro chegar com uma qualidade distorcida, o que também dificulta para ele ter, por exemplo, a intelecção da fala. Agora, o Alexandre é um exemplo de um poliglota, porque ele não fala só a língua de sinais, mas ele fala o português, porque muitos surdos, infelizmente, a gente ainda não tem densidade, tanto na nossa escola, quanto no SUS, etc., para que a gente tenha a possibilidade dos surdos, assim como outros falantes de outras línguas, aprenderem o português e aprenderem a língua de sinais e poder usá-las na medida da sua socialização. Ela serve como suporte, o apoio para tentar compreender a língua portuguesa. O que era a língua para surdos no ponto de vista, depois do processo das minhas percepções, que eu percebi, como eu nasci surto, eu aprendendo a falar, eu acho que a língua é importante, porque eu já estava trabalhando no visual. Aí eu falei para a Fono, poxa, eu já falava bem, né? Ela falou, não, você começou a falar há uns 5 anos. Eu falei, não, eu lembro que eu estava conversando com vocês, mas não, você estava conversando com o seu pensamento. Eu falei, ah, então o que eu percebi? Como é hora eu olhar? Então só por você estar falando em Libras juntos, porque eles servem como apoio. É uma questão de percepção. Claro. E para a Karina, como que foi esse contato com Libras? Por que você entrou e escolheu isso como uma carreira para a sua vida? É, na verdade, que é meio que de paraquedas, né? Eu trabalhava numa época na Secretaria de Estado da Educação. Sim. Trabalhava com videoconferência e na época apareceu um curso de Libras para os professores do Estado. Então eu comecei a ter contato mais próximo com os surdos. E cada vez que eu tinha que dar uma orientação, alguma coisa, eu tinha que chamar um intérprete. E aquilo me deixava completamente constrangida. Eu me sentia mal de perguntar se até ele quisesse um café, tem que chamar um intérprete. Você quer com açúcar ou sem? Sim. E aquilo foi me incomodando, me incomodando. E eu comecei a ter aulas com os meninos que eram professores. Fui estudando em casa, de curiosidade. E aí na semana seguinte, quando tinha aula, eu sempre perguntava, mas e aí? Aprendi direito? É esse sinal mesmo? E aí aconteceu naturalmente. Sim. A gente estava falando, estava citando essa história do Alexandre, de por um bom tempo não ter tido acesso a... Não é nem acesso a Libras, mas não ter conhecimento. Muitas crianças passam por isso, de não saber. Eu imagino que é um problema que é um tanto quanto normal das crianças não terem acesso a Libras. Thalita, é muito recente, né? Sim. Em 2002, nós estamos falando a língua brasileira de sinais, ela é reconhecida em 2002. E a partir daí, ao ser oficializada, ela começa a entrar nos currículos das escolas especiais, etc. Antes, você tinha língua de sinais, você tinha a chamada comunicação total, comunicação gestual, mas você não tinha a oficialização e a regulamentação de uma estrutura linguística organizada. Então, isso está se desenvolvendo no Brasil. Claro. A gente sabe que ampliar esse acesso é urgente. Então, a gente vai assistir agora um trecho de Min e as Mãozinhas, que é uma boa iniciativa nesse sentido. É um desenho animado que ensina Libras. E a ideia é entreter especialmente as crianças com deficiência auditiva, que normalmente não têm acesso ao cinema, mas também o objetivo é ensinar Libras para ouvintes. Vamos ver. Obrigado. 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 Quem entra nessa conversa por Skype é o animador, diretor de Minhas Mãozinhas, o Paulo Henrique Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, tudo bem? Tudo bom. Paulo, como que surgiu o desenho? Como você percebeu que existia esse vácuo, que realmente não existem desenhos para as pessoas, para as crianças com deficiência auditiva? Como você percebeu isso? Então, eu estava numa mesa e tinha uma surda nessa mesa e eu pedia um sal, uma coisa simples, e eu notei que eu não sabia como fazer isso. Então, eu pedi para a irmã dela e ela foi, falou com a moça e eu achei um absurdo, uma moça brasileira que eu não tenho como me comunicar com ela, não sabia como. E com isso eu pensei, eu aprendi tanta coisa na escola, mas não aprendi libras. São cerca de 10 milhões de surdos que eu não conseguia me comunicar. E por trabalhar com desenho animado, eu notei que é muito forte a utilização de diálogo no desenho. E eu pensei, ah, a melhor hora para você apresentar uma nova realidade para a criança é, para alguém, é quando criança. Então, eu pensei, por trabalhar com desenho animado, eu posso apresentar alguma coisa para que a criança possa aprender já, né? E pesquisando, assim, eu vi que não tinha desenhos animados em libras e eu falei, ah, vou fazer aqui. Em que pé que está agora? Você tem esse primeiro episódio e eu sei que você está tentando construir os próximos. Em que pé que está? Isso. Eu fiz o primeiro episódio, né? Mostrei para alguns professores e intérpretes. A Karina, quando foi em São Paulo, ela deu uma olhada no episódio. E a gente fez esse episódio, mostrou, a gente fez a exibição para cerca de 400 crianças da rede municipal aqui de Itajaí. As crianças adoraram, saíram fazendo sinais, foi uma experiência muito boa. E agora a gente está procurando para fazer o resto, né? Fazer mais episódios para poder ensinar ainda mais. Vocês estão procurando parcerias? Como que é? É sempre no cinema. Sim, a gente está procurando patrocínio. Patrocínio. Dá um contato para as pessoas que quiserem patrocinar? Pode entrar no... Falar com a gente pelo Facebook, facebook.com.br, mim e as mãozinhas. E a gente pode falar por lá. O objetivo é para os cinemas ou é para a televisão? Como que é? É uma série para a televisão. Bacana. Ele tem um materialzinho, ele tem livrinho, tem umas coisas maravilhosas também. É que ele está escondendo o jogo. Já está bem encaminhado tudo, né? Mas precisa desse patrocínio, então. Isso, é que a gente começou... A gente quer fazer não só o desenho animado, mas um projeto pedagógico completo para apresentar e incentivar nas escolas, né? Para fazer uso nas escolas, realmente, né? Isso mesmo. Legal. Paulo, parabéns pela iniciativa. Parabéns. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado. Até mais. Obrigado. Até. Eu vou conversar com a Karina um pouco sobre essa questão de mercado, porque é a partir do momento que a Libras é reconhecida, que mais pessoas passam a falar e que, na verdade, que é obrigatório a tradução em Libras. Então, uma universidade agora precisa ter o professor, tudo isso mudou. Existe um mercado em ascensão para tradutores em Libras? Tem, tem um mercado em ascensão, mas ainda a gente tem algumas restrições, porque não é todo lugar que aceita um intérprete de Libras. Por exemplo, eu comecei agora a me especializar, a gente estava até conversando com o Alexandre anteriormente, na área de espetáculos, entretenimento e tudo mais. Porque se na sala de aula já é difícil, imagina na área do entretenimento, quase que inexistente, né? Sim. E aí o que acontece? Tem muitas pessoas que, talvez pelo ego, elas se sentem incomodadas da presença de um intérprete no palco. Então, a gente ainda também tem que lidar, não só com o preconceito, mas o egocentrismo das pessoas, né? Sim. Tem muitos cursos ótimos para formação e, assim como qualquer profissão, precisa ficar muito esperto, porque tem os intérpretes e tem os pseudo-intérpretes, como aquele do Mandela, que a gente teve conhecimento. Foi conhecimento recentemente no horário político também, na editória. Entrou uma pessoa traduzindo. Entrou, era um intérprete qualquer que não tinha experiência nenhuma, só os certificados, isso não significa nada. Sim. Então, aí, por isso que eu sempre aconselho os produtores de teatros, diretores, a contemplar no projeto inicial, a ferro, o orçamento para a itália, e também consultor surdo, porque tem poucos surdos que têm uma ótima linguagem de interpretação e tradução, transcriação de linguagens teatrais. É muito específico isso. Vou chamar o Túlio para essa conversa, porque o Túlio, ele compartilhou uma história com a gente aqui, antes de ele chegar aqui para o programa, de que ele tem deficiência auditiva em um ouvido, né? 100% do esquerdo que você não ouve. Isso, isso. Eu perdi com 6 anos de idade. Eu tive cachumba e... É, e como sequela da cachumba, a cachumba passou, teoricamente, ali, mas, após uns 15 dias, começou a voltar, e começou aquela luta dos meus pais, e achando que poderia... Mas foi muito rápido, assim, eu perdi muito rápido, e até alguns amigos falam, como que é ouvir com um ouvido só? Daí eu falo, como que é ouvir com os dois? Então, eu já não lembro mais como que é, né? Então, e após esse episódio, foi aí que começou a minha curiosidade pela música. Não por isso, né? Mas, coincidentemente, foi a época que eu comecei a me interessar pelo violão e fazer música. E eu sou mono, né? Eu não consigo, eu não escuto estéreo. Então, para mim, todos os sons vêm juntos e competem. E essa é a minha... Eu não consigo fazer... Me liga para eu achar meu telefone em casa, porque ele vai ficar tocando e eu não sei a direção que está vendo o sonho. Então, eu consigo ver o volume, né? Mas eu fico meio perdido, assim, quando me chamam na rua. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Muito obrigada. É sempre bom trazer informação e fazer com que essa informação circule para a gente causar maior inclusão. Nosso objetivo sempre é inclusão. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Pelo COFIX. Obrigada. Obrigada.